Bom, eu tava tentando gravar hoje aqui pra vocês, mas infelizmente muita coisa tem acontecido. E sério, jogar Warzone tá sendo uma das coisas mais complicadas que alguém pode tentar hoje em dia. Bom, meu nome é Guilherme, Guilherme aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0. Nesse vídeo eu venho conversar com vocês e venho também reagir aleatórios, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou expressar muito a minha opinião. Eu venho demonstrar aqui com vocês as minhas falas, eu venho aqui mostrar o jogo e além disso a gente vai aqui com uma gameplay bem legal. Então eu peço que vocês assistam até o final, escutem a minha opinião, como eu também escutarei de vocês nos comentários. E sempre, né, lembrando, mantendo o respeito a tudo e todos aqui no canal, beleza? Bom, é o seguinte, pra quem, bom, tá caindo de paraquedas aqui no Warzone, sabe que... Bom, não sabe na verdade, que Warzone esses últimos dias tá muito difícil de se jogar. Principalmente por causa da quantidade de doses, né? Porque as doses elas foram bufadas, tá? E a diferença é que não foi uma ou duas doses que foram bufadas, mas sim todas. Porque todas as doses simplesmente foram aumentado o seu dano e nem o novo TTK tá salvando. Então, muita coisa ultimamente tem acontecido no Warzone e muita coisa que tá realmente difícil de jogar. A primeira coisa, né, que eu não posso fugir disso, né, que eu venho citar aqui pra vocês, Realmente é as doses, porque a dose realmente é algo que tira muito a atenção da galera. Porque não tô dizendo que não precisa usar habilidade, né, não ter habilidade pra usar a dose. Até que precisa ter um ponto. Se você for uma pessoa que tem zero habilidade, mesmo com uma dose você não vai conseguir matar ninguém. Mas a diferença é o seguinte, comparado com uma SMG que precisa ter uma mira, Realmente a dose é bem mais fácil de ser utilizada. E é algo que simplesmente surgiu aqui no Call of Duty, né, foi bufada de uma hora pra outra E agora dominou o jogo. Talvez a gente não veja tanta gameplay de dose nesse reagindo aleatórios, Porque eu tô tanto tempo procurando partida que eu não achei que acabou caindo o servidor gringo. E o servidor gringo, eles não são famosos por usar dose, né? Mas mesmo assim, é capaz de a gente ver algum louco ou algum BR jogando agora com uma dose nesse servidor. Mas tudo bem, então a dose realmente tá um fato bem chato, né? E outra coisa que eu venho citar também, que é outra coisa que tem surgido, aumentado nesses últimos dias, É os escudeiros. Pra quem assiste as lives aqui do canal, acompanha, sabe que eu jogo de escudo, tá? Eu jogo de escudo pra brincar, né, pra dar resenha, porque eu lembro que quando eu comecei a jogar de escudo Foi bem engraçado, o chat de proximidade, essa questão, deixa o jogo com uma dinâmica mais legal, né? Pra live, quem tá assistindo, fica engraçado de ver. E jogar, né, com um cover ambulante é muito mais fácil pra quem tá lendo comentário, essas coisas. Então, querendo ou não, era divertido e até tinha um motivo pra mim jogar de escudo aqui no Call of Duty, né? Mas ao passar dos dias eu percebi que muita gente tá jogando de escudo. Às vezes eu posso até pensar que pode ser influência minha, tá? Porque, querendo ou não, graças a Deus e graças a todos vocês, as lives têm pegado um bom número de espectadores. Então, eu convido todo mundo, né, que não conhece as lives, só conhece os vídeos. Segunda, quarta e sexta, pela parte da tarde, tem lives aqui no canal, beleza? Então, eu espero você aqui. Então, pode até ter tido um pouco de influência minha. Eu pegava o escudo, né? Muita gente pega o escudo e campera, né? Eu pego o escudo e ruxo, né? Sai ruxando todo mundo. Eu sei que muita gente não gosta, muita gente odeia. Mas é mais pela questão da diversão. Sempre bate na tecla que Warzone é um jogo casual, não é um jogo competitivo. Agora tem a Ranked, tanto que a Ranked bloqueou o escudo, né? Então, jogar o escudo no modo casual, pra ser bem sincero, eu não tenho nada contra. Eu já morri pra escudo, eu já matei de escudo. Então, eu não tenho o que reclamar, não posso ser hipócrita disso. Nem um pouco, na verdade. Mas, os últimos dias tem subido o número de jogadores de escudo. Eu achei isso até bem engraçado. E admito que só eu jogando de escudo tinha mais graça. Mas, mesmo assim, como eu falei, eu não posso ser hipócrita. E, hoje em dia, todo mundo sabe que alterar um escudo muito bem. Então, meio que nem é mais um problema tão grande um escudo quanto tá sendo as dozes. Porque escudo você encontrava um ou outro a cada 3, 4 partidas. Já 12 você está encontrando em todas as partidas. Então, realmente é algo muito complicado. E eu preciso conversar com vocês sobre um assunto que muita gente não consegue entender. E muita gente que vê um streamer ou algum youtuber reclamando, né? Fica dando hate ou batendo na tecla. Muita gente pode estar assistindo esse vídeo e pensar Pô, o Gui tá fazendo mais um vídeo de reclamação, mano. Outro vídeo, velho. Eu não aguento mais. Eu abro o live de tal youtuber e tá reclamando. Eu vejo o vídeo de tal youtuber e tá reclamando. Mano, só tem gente reclamando. Não joga o jogo. Simples. Pessoal, muito youtuber, muito streamer, que faz vídeo, faz live de Warzone, né? Principalmente os famosos, né? Nós streamers, youtubers, trabalhamos com isso. E, querendo ou não, é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho que a gente... Só que a diferença, né? De um trabalho comum é que esse aqui a gente não sabe o que esperar do DarktVision. Porque um trabalho comum você é contratado e você faz sua função. Simples. Já o streamer, não. Você tem que esperar. Você depende de atualizações, coisas, novidades pra trazer no jogo. E quem já cresceu com isso, vive disso, não pode simplesmente abandonar o canal. Muita gente que quando reclama, simplesmente tá reclamando que quer que o jogo seja bom. Quer que o jogo melhore. Quer que o seu ambiente de trabalho melhore. Porque você fazer uma live, um vídeo de COD, a primeiro momento é só um sonho. E quando dá certo, você tem que manter esse sonho, né? Então, é um trabalho, tá? Não desmerecendo, mas é um trabalho. Entendeu? Então, muita gente que pega e olha só com os youtubers como se fosse algo simples, não. É um trabalho. Quem tem a opção de, sei lá, o jogo tá chato de 12. Pô, essa semana eu não vou jogar. Eu posso esperar as 12 serem nerfadas. Eu não vou passar raiva com isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Já um streamer não, pessoal. Porque quem não faz live, quem não faz vídeo e vive disso, não ganha. Entendeu? Então, querendo ou não, é um trabalho. Se você entra na live de um streamer, alguma coisa, ele tá reclamando do jogo, pode ser porque ele tá saturado. Ele tem que jogar isso todo dia, é o trabalho dele. Muita gente trabalha em escritório, trabalha com trabalho pesado, chega em casa destruído, reclama do trabalho, reclama do chefe. Muita gente conhece isso, sabe disso. E é mesmo que é a mesma coisa do Warzone. Muita gente queria um bom lugar, ó, e uma 12. Achamos! Achamos a 12! Muita gente reclama do trabalho. Então, tipo, querendo ou não, o Activision não tem feito um bom trabalho com o COD nesses últimos meses, né? Muito pelo contrário. Tá fazendo um trabalho bem ruim, né? Muita gente reclamou dos mapas, muita gente reclamou de tudo. Então, é meio que complicado. E quando você vê, então, algum streamer reclamando alguma coisa, não quer dizer que ele odeia o jogo. Muito pelo contrário. Se ele resolveu viver disso, ele não odeia o jogo. Ele gosta do jogo. Ele quer um jogo bom pra ele. Só que tem um problema. O jogo, ele não tá na sua melhor fase faz muito tempo. Muitas vezes o YouTuber espera uma atualização, alguma coisa, pra bombar. Porque você abre o jogo, o Warzone tem atualizações de mês em mês. Com a atualização de mid-season e a atualização da season, né? Então, o Warzone não é que nem o Fortnite, por exemplo. Eu não sei hoje em dia como é que tá, mas na época que eu jogava, era atualização semanal. Tinha novidade toda semana, né? E no COD não tem isso, infelizmente. Então, e... Bom, todo mundo já sabe, né? Eu tô cansado de bater na tecla da questão da movimentação, né? O TTK finalmente foi arrumado. A questão do recorde das armas, visual. Todo mundo já tá careca de saber desses erros aí do Call of Duty, né? Então, eu não vou me aprofundar neles aqui agora. Mas todo mundo sabe que o COD não tá na sua melhor época. Não tá no seu melhor momento. E quando você vê, então, um YouTuber, um streamer reclamando, ele só quer que o seu ambiente de trabalho seja bom. Porque ele não tem a opção de parar. Porque se ele parar, ele não vai ter dinheiro em casa. Simplesmente isso. Então, eu sei que muita gente... Às vezes é chato, realmente, você abrir uma live, um vídeo do cara só reclamando. Mas, bom, eu tenho que colocar isso no contexto. Porque eu não posso ser hipócrita. Eu tô aqui fazendo um vídeo reclamando do jogo. Realmente, o jogo não tá perfeito. Mas, mas, eu tô dando um breve contexto pra quem nunca tinha parado pra pensar desse lado. Às vezes, é só ingenuidade mesmo. Você nunca parou pra pensar nesse lado. Mas, é um trabalho. E, às vezes, o seu trabalho não está bem. Às vezes, você não está no bom dia. E, às vezes, o jogo também não colabora, né? Porque, quem aí nunca enjoou de um jogo? Eu tenho certeza que você já deve ter jogado um jogo, por exemplo, Há muito tempo que você deve ter jogado muito, muito, muito e simplesmente uma hora enjoou. E pensa um youtuber que tem que gravar obrigado. Pensa um youtuber que tem que realmente gravar o vídeo mesmo não querendo jogar. Então, é complicado. É um trabalho bom. Agradeço a Deus pelo meu trabalho. É um trabalho incrível. Mas, como eu falei, tem horas que cansa. Tem dia que você não está afim de jogar. Mas, você tem que ir a jogar. Então, eu acho que já me alonguei demais nesse assunto. Então, eu já vou trocar. Quem não entendeu, eu espero que tenha entendido. E, agora, eu vou partir pra próxima coisa que isso me deixa revoltado com esse jogo. Vou ter que falar. Vou ter que colocar as cartas na mesa. Que nem o ditado diz. Vou ter que falar tudo. Porque, cara. Eu. Minha opinião, tá? Eu sei que muita gente vai discordar de mim. Muita gente até pode me xingar por causa da minha opinião. Mas, eu não gosto de ressurgência. Tá bom? Eu falei. Ressurgência é um modo legal. É um modo divertido. Não é um modo que você pode simplesmente rushar em todo mundo. Você pode ter aquela... Quem gosta, né? Daquele... Daquela frenesi. Vai gostar bastante de ressurgência. Mas, eu não gosto. Desculpa. É divertido jogar de vez em quando. Mas, eu prefiro muito mais o Battle Royale tradicional. Como o Tim Verdansky, Caldeira e agora em Almazra, né? Eu sei. Caldeira é uma... A questão do mapa era ruim. Mas, o modo é bom. Eu gosto do estilo Battle Royale. E, por que eu não sou fã de ressurgência? Primeiro... É um mapa pequeno. Com players, né? Muitos players. Então, realmente, o ritmo é frenético. Então, a gente é acostumado a ver esse ritmo frenético aqui no Call of Duty. Mas, tem um problema. Eu não gosto desse modo. Porque é muita gente em cima. Porque ninguém nesse modo dá valor à vida, tá? Então, você vê uma treta. Você não pensa duas vezes se ir pra fora do gás, né? Ou, enquanto a safe estiver andando, você for lá pra aquela briga. Você vai conseguir sair vivo ou não. Você só vai e pronto. Porque, se você morrer, você volta. Se você simplesmente ganhar a briga, o mapa é pequeno. Você consegue... Ih, nossa. Essa Double Pistol aí é complicada, hein? O mapa é pequeno. Você consegue correr pra borda. Então, você não pensa na sua vida, tá? Talvez no final do game, beleza? Ou quando você tá com o tempo recarregando. Até você pode até pensar. Mas, comparado com o Battle Royale, não é nem um pouco, né? Porque todo mundo sabe que no Battle Royale padrão, você realmente tem uma segunda chance. Comparado a outros Battle Royales, né? Você tem o Gulag. Mas, mas... É a temática que eu gosto. Eu gosto de um mapa grande. Eu gosto de montar uma estratégia. E eu gosto de dar valor à minha vida. Como eu também gosto de não receber um Taripari de um cara que simplesmente não está afim de estar nem aí pra vida dele. E se ele morrer, ele volta e acabou. Entendeu? Então, é minha opinião, tá? Eu acho que o modo... A questão do modo ressurgência é válido, tá? Eu não gosto mais. Tenho certeza que muita gente gosta. E eu não tô aqui pra criticar a questão do modo. Não tô aqui pra dizer se o modo é ruim ou bom. Eu só tô falando que eu não gosto. Mas por que a questão? A questão é que eles tiraram o que eu gosto do game. Que é o famoso Battle Royale. Você só vai encontrar hoje, nessa semana que eu tô gravando aqui. Você só vai achar o Battle Royale em Quads. E eu não gosto de jogar Quads. Entendeu? Tipo, eu sei. Eu sou um pouco crítico nas coisas. Mas pra quem assiste as lives aqui. Sabe que primeiramente é muito mais fácil a comunicação. Sendo que eu só preciso prestar atenção no chat e não com outra pessoa que tá jogando comigo. Principalmente squads que são mais três pessoas. Então, por uma questão de... Eu mesmo sempre gostei mais de solo. E a questão de... É mais fácil conversar com o chat. Solo é o melhor modo que é pra live. Entendeu? E com isso, eu simplesmente cria o modo Battle Royale solo. É um modo que não é tão frenético. É um modo que a galera gosta de assistir. Eu percebi que muita gente, por mais que não goste de jogar, prefira ressurgência. Gosta de assistir Battle Royale. Entendeu? Então, é uma coisa que eu acho legal. Eu gosto. E eu queria de volta. Tá? Não tô reclamando o modo ressurgência. Pode ficar. Não quero que tire. A única coisa que eu queria é que a Activision colocasse o modo Battle Royale. Colocasse o modo ressurgência. E tirasse o SBMM. Pra quem não sabe, as partidas são ranqueadas. Né? Mesmo você não jogando ranked. Você só vai achar geralmente pessoas com o seu nível. Ou mais. Entendeu? Então, é complicado porque o SBMM tem muitas falhas. Você, às vezes, ele vai bugar. Vai te colocar um lobby super tryhard. Às vezes, num super bot lobby. Então, é algo super bugado. E nunca funcionou bem. Mas a única coisa que a gente tem que entrar em consenso é. O SBMM te impede de achar lobby. Eu tenho certeza. Nesse exato momento que eu tô jogando aqui. Tem muitos brasileiros jogando. Muitos, muitos, muitos. Mas aqui é ali o ping 140. Eu achei servidor gringo porque eu não achei lobby R. Por quê? Porque o SBMM te trolando. Não tô com Shadowban. Nunca levei Shadowban na Rzone 2. Então, simplesmente, o jogo não me colocou lobby. E tirando o SBMM, todo mundo poderia cair com partidas de qualquer nível. E se você não quer cair com qualquer nível, joga ranked. E aí, é outro ponto que eu coloco. Coloca todos logo os modos de ranked, mano. Não precisa colocar só trios, tá ligado? Squads, eu acho que é muito complicado colocar ranked também pra squads, né? É uma baita estratégia. Mas também, mano, coloca solo do e-trio, por exemplo. Eu sou solo e trio, que são os modos que a galera mais compete, né? Então, cara, eu acho muito complicado essa... Cara, ele morreu pro gás, ele não morreu pro cara. Mano, eu acho muito chato essa questão de você, sei lá, não poder jogar o que você gosta. Porque eles acostumaram a gente com o Mazda desde o lançamento do Warzone 2. É o modo que eu sempre mais gostei. Desde o Warzone 1, eu nunca fui fã de Ressurgência. Sempre meio que joguei um pouco obrigado. Mas que nem eu falei, é o meu trabalho, eu preciso fazer isso. Então, às vezes eu não tô num dia bom. Às vezes eu não tô numa gameplay boa. Às vezes o jogo tá complicado, essa questão da doze e tal. Às vezes eu quero jogar com alguma coisa que eu gosto. Que nem eu falei, com escudo é até um pouco mais fácil de eu conseguir jogar as minhas partidas, né? Ler o chat, dar mais atenção. E às vezes eu tenho que entrar e quando eu tô percebo tem alguém no chat me xingando, alguma coisa assim. Pela questão da gameplay. Então, minha opinião, tipo, resumindo tudo. Minha opinião sobre o Warzone é que, cara, deveria ter todos os modos. Não deveria ter nenhum limite pra você, tipo, nem SBML tirar pra você não poder entrar em partidas. Isso é bem chato mesmo. Eu queria poder jogar... Ele vai morrer, véi. Então, eu queria jogar. Às vezes eu streamo alguma coisa e reclamo. Deu na hora errada, meu parceiro. Infelizmente. Vai se arrastando? Não, não sei se vai dar tempo. Caraca. É, mas eu acho que ele consegue sair vivo. Ele consegue. Temos ainda uma esperança. Então, eu acho que o Warzone, ele deveria ter algumas coisas melhores. Doze, obviamente, sendo afado. Mas o SBMM é algo que deveria simplesmente ser arrumado. Eu queria poder jogar o meu Battle Royale novamente. Infelizmente, eu não posso. É um pouco triste, um pouco frustrante. Muita gente vai me entender. Muita gente não vai entender. Muita gente vai ter assistido esse vídeo completo. E simplesmente não vai concordar com a minha opinião. Provavelmente alguém vai me xingar ainda nesse vídeo. Mas, como eu falei, eu quero respeito. Como eu também vou respeitar todos nos comentários. Por favor, respeito entre os comentários dos amiguinhos. Deixa o like se você gostou. Quer ver vídeo de Warzone 2 Dicas? Clica aqui. Eu ainda tinha muito mais coisas pra falar, mas o vídeo não deixa. E eu acho que alguns tópicos eu exagerei demais. Se eu exagerei em alguma coisa, eu peço perdão. E é isso, pessoal. Um grande abraço, Guilherme. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!